e olha aí pessoal do canal sertão da Bahia fiz uns dois vídeos aqui onde estou nesse momento é aqui na minha região mesmo no meu terreno aqui ó quando tava bastante seco e hoje voltei aqui pra fazer outro vídeo pra mostrar pra vocês que beleza está isso aqui galera ó verdeceu tudo graças a Deus o capim saiu o mato enverdeceu e a gente só tem a agradecer nada de reclamar né porque como vocês viam aí nos meus vídeos aí a situação aqui pra nós estava muito complicada mas graças a Deus esse ano de 2024 entrou com o pé direito graças a Deus o negócio melhorou 100% aqui pra nós tudo verde choveu bastante hoje e como vocês podem ver aí tá com jeito de chuva com certeza a noite deve chover bastante e não sei se vai dar pra vocês escutar mas tem uma cachoeirinha ali ó que tá descendo bastante água aqui dentro desse mato aqui ó descendo bastante água aqui no riacho que tem aqui na frente ó então a gente só tem a agradecer hoje dia 27 de janeiro de 2024 pra ficar registrado aqui nesse vídeo peço a vocês galera que ainda não é inscrito no meu canal vocês assistirem esse vídeo gostar dos meus conteúdos aqui da zona rural não deixa de inscrever aqui no canal sertão da bahia compartilhar meus vídeos aí deixar o seu like comentar que isso vai estar me ajudando muito desde já em primeiro lugar agradeço a Deus por dar força e saúde e em segundo lugar agradecer vocês aí que gostam de meus vídeos e me acompanham aqui no canal sertão da bahia que Deus abençoe a todos